1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 11 12 13 11 12 12 12 12 13 14 13 12 14 15 15 15 15 16 16 15 . . . . . . . o que é a gente é rindo, já é a regras com a hora o que é que está na superfície E aí Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí Vamos lá O que está indo? A gente está indo Estão indo Estou indo Tem muita caralha caldeada Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo